Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos ao nosso vídeo de hoje. Vocês já estão vendo aí na tela a foto da dona Carol Conká, que tudo indica que vai ser eliminada na noite desta terça-feira, hoje. Hoje à noite. Já vou contar tudo o que vai acontecer com ela, enfim, vou explicar tudo após a eliminação dela, tá gente? Mas antes, eu quero fazer um convite pra vocês, tá? Pra vocês acessarem o site, é colunadatv.com, a curtirem a página do Coluna da TV no Facebook, que tem informações novas pra vocês lá todos os dias. Agora, se você assiste os nossos vídeos aqui no canal, ou está chegando pela primeira vez, não é inscrito ainda, se inscreva, ativa o sininho, passa aqui embaixo, dá o seu like, o seu joinha, pra não perder nenhum vídeo. Porque aqui no canal vocês sabem que tem vídeos novos, informações novas pra vocês todos os dias, então não deixa de se inscrever pra não perder nada. Mas vamos ao que interessa então, gente. Como eu falei, vamos falar sobre Carol Conká. E tudo indica que ela vai ser eliminada hoje, né gente, hoje à noite, por tudo que ela aprontou lá na casa, as consequências, brigas com Lucas, enfim. Por ela ter mostrado um comportamento, por sinal, um péssimo comportamento. E a gente sabe que, de fato, ela será eliminada, com certeza, e com alto índice de rejeição. E a Globo tá muito preocupada com isso, o que pode acontecer com ela aqui fora. Por quê? Porque ela vai sair, tudo indica, com maior índice de rejeição do BBB da história. Inclusive, vai superar o Nego Di, que foi 98, alguma coisa, né? 98,86%. Acho que foi isso, né? E aí, o que a Globo fez? Montou um forte esquema de seguranças. Ela vai sair de lá com muitos seguranças, muitos seguranças mesmo, pra proteger a vida dela, porque a Globo teme que pode acontecer alguma coisa. E também a Globo armou uma estratégia. Os participantes, quando eles saem lá dos estúdios Globo, que fica no Rio de Janeiro, dos estúdios do Big Brother, quando termina o papo lá com a Ana Clara, no G-Show, eles são encaminhados, um carro da emissora, levam eles pra um hotel, né? O hotel é o mesmo hotel pra todos os participantes. Tanto é que os fãs já sabem qual é o hotel, vai lá na porta do hotel, fica esperando eles descer. Alguns tiram foto, né? Tem imprensa que vai lá tentar conversar com os participantes, embora eles não possam falar muito. Com a Clara ou com o K, gente, eles vão fazer tudo diferente. Eles vão levar ela pra um hotel que ninguém sabe onde é esse hotel, entendeu? Justamente pra proteger a vida dela, porque eles temem que as pessoas, algumas pessoas, né, possam fazer alguma coisa com ela. Então vão levar ela com muitos seguranças pra um hotel, um hotel onde ninguém sabe que hotel que é, vai ter segurança na porta, vai ter segurança acompanhando ela, tá? Ela vai ficar alguns dias no Rio de Janeiro, né? Que amanhã vai participar do programa da Ana Maria Braga, vai ser a convidada. Ela é do Rio de Janeiro, a Ana Maria Braga é de São Paulo, que a Ana Maria faz o programa em São Paulo. E aí depois que ela participar, depois na quarta, né? Na quinta, na verdade, é quarta à noite, ela participa do Multishow, do programa lá do Multishow. Então ela tem alguns compromissos aí com a Globo, e aí depois ela pode fazer o que ela quiser da vida dela. Só que a Globo, como tá muito preocupada com ela, o que vai fazer? Ah, ela vai decidir ir embora pro Paraná, lá onde tá a família dela. Ela vai ter que assinar um termo, tá? Quem divulgou essa informação foi o programa Tarde, é sua, lá da Sônia Abrão. Ela vai ter que assinar um termo, se responsabilizando que ela vá embora do Rio de Janeiro por conta própria, tá? Porque a Globo vai dar segurança pra ela enquanto ela estiver no Rio de Janeiro. Depois, quando ela decidir ir embora do Rio de Janeiro, ou voltar pra casa dela em São Paulo, que ela mora em São Paulo, ou ir embora pra Curitiba, onde tem a família dela, aí ela vai ter que assinar esse termo, se responsabilizando que ela está indo por conta própria. Porque se acontecer alguma coisa com ela lá, a Globo, né, vai sair fora, né? Não tem nada a ver com isso, pra tirar o deles, né? Como se diz da reta, né, gente? Então, é isso que vai acontecer. Que história, em que proporção que tomou esse caso, né, gente? Na semana passada, quando o Nego Di foi eliminado, em muitos lugares do Brasil, as pessoas começaram a gritar, a comemorar. Imagina a hora que ela for eliminada. E outra coisa também que eu acho, acho que é um jogo tudo isso, né? É um programa, uma competição, um game, as pessoas torcem, votam em quem que eles querem que saiam. Só que tentarem alguma coisa contra a vida dela aqui, eu já acho que está passando dos limites, né, gente? Ela já tem a punição, né? Já foi eliminada, vai ser eliminada, tudo indica que vai ser eliminada com uma rejeição alta. Agora, as pessoas quererem fazer alguma coisa contra a vida dela, eu acho que está passando dos limites, né? Acho que é um jogo, acabou o jogo, ok. A vida dela segue aqui do jeito que tiver de seguir. Ela já está sendo castigada por isso, perdeu um monte de contratos publicitários, perdeu muitos seguidores na internet, agora as pessoas tentarem fazer alguma coisa contra ela, eu acho que aí já passou de todos os limites, né? Ela pode ser a pessoa que for, enfim, mas o jogo acabou, acabou, entendeu? Vamos para o próximo tema, vamos para o próximo participante e deixa ela seguir a vida dela do jeito que ela quiser seguir, né, gente? Acho que as pessoas têm que aprender a separar as coisas. O jogo é o jogo, a que fora é a que fora, entendeu? Vida que segue, né, gente? Que história, hein? Que história. Olha, em 20 anos de Big Brother, né, porque teve a segunda edição, a primeira e a segunda edição foram no mesmo ano, a gente nunca viu um caso desse, né? O Brasil parar com uma rejeição tão grande que ela pode sair. É impactante isso mesmo, né, gente? Comenta aí embaixo o que vocês acharam dessa história, já votou para a Karol Conká sair, enfim, o que você acha dela? Acha que ela merece sair mesmo? Deixa seu comentário aqui embaixo que eu quero saber a tua opinião também, hein? Eu leio todos os comentários de vocês, tá bom, gente? Eu vou ficando por aqui, tá? Mas quero lembrá-los que daqui a pouquinho tem mais um vídeo no nosso canal que eu trago para vocês. Falo sobre um outro assunto totalmente diferente, para você não perder, se você não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho, para ficar ligado no nosso próximo vídeo que começa já já, viu? Eu espero vocês, então, até o nosso próximo vídeo daqui a pouquinho, hein? Um beijo para vocês. Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos ao nosso vídeo de hoje, sejam muito bem-vindos. Vocês estão vendo a Juliette aí do BBB21. Já já vou explicar o que está acontecendo com ela, o que aconteceu com ela. Mas antes eu quero fazer um convite para você que está me assistindo agora, que está me ouvindo agora, na verdade. para vocês acessarem o site colunadatv.com a curtirem a página do Coluna da TV no Facebook. É só procurar no Facebook Coluna da TV. Você curte a página, recebe um monte de informação. E olha só, gente, você que assiste os nossos vídeos aqui todos os dias, não é inscrito ainda no canal, ou você que assiste e também não é inscrito, ou você que está chegando pela primeira vez, não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho, passa aqui embaixo, dá o seu like, o seu joinha para não perder nenhum vídeo, porque aqui no canal tem vídeos novos, informações novas para vocês todos os dias. Então fiquem ligados aqui no canal para não perder nenhuma informação, tá, gente? Mas vamos ao nosso assunto de hoje. Vamos ao que interessa, né? Como eu falei, vocês estão vendo a Juliette aí, por quê? Ontem, segunda-feira, dia 22 de fevereiro de 2021, aconteceu algo aí, digamos assim, inusitado com a Juliette. Era de se esperar, era possível, mas isso nunca aconteceu com uma participante, um participante do Big Brother Brasil enquanto ele estava lá dentro. O que de fato aconteceu? Juliette do BBB21 conseguiu a marca de 10 milhões de seguidores no Instagram. É a participante mais seguida aí durante um reality show, né? Alguns participantes conseguem até mais de 10 milhões, mas ao decorrer do tempo, depois que sai o programa, depois que deixa o programa, ela não, ela conseguiu 10 milhões enquanto ela estava lá dentro. Quando o Big Brother começou, ela tinha poucos seguidores, não era conhecida aí nas redes sociais, tanto é que ela era, que ela era, é na verdade do grupo Pipoca, não é do grupo Camarote, ela entrou como anônima, como famosa. Ou seja, o que representa esses 10 milhões de seguidores, gente? A pessoa que tem muitos seguidores, milhões de seguidores no Instagram, nas redes sociais, ela consegue sobreviver com a renda desses seguidores. Como? Com campanhas publicitárias, né? Postando stories no seu Instagram, cobra por isso, cada stories é cobrado um preço, um valor, e a pessoa fatura. Então ela pode trabalhar como blogueira, né? Acho que tudo indica que ela vai aposentar a profissão de advogada, vai aposentar a profissão de maquiadora, já que ela é maquiadora e advogada, e vai viver apenas das redes sociais aí como influenciadora digital, né gente? Que chique, né? Sorte pra ela que merece, tá fazendo um jogo limpo lá dentro, um jogo verdadeiro, tá dando a cara a tapa, tá manifestando a opinião dela, aquilo que ela pensa. Se não gosta da atitude de um participante, ela vai lá e fala. Não tá sendo aquela planta, né? Porque acho que a gente quer ver quem a pessoa realmente é. Ela tá mostrando que é uma pessoa de caráter, que tem atitude. É engraçado, às vezes ela fala demais, mas isso faz parte, né? No começo aí ela fez um jogo meio tumultuado, o pessoal não foi com a cara dela, achou ela muito confusa, alguns chegavam a dizer, ah, a gente fala uma coisa pra você, você entende outra, não vou conversar mais com você. Muita gente falou isso pra ela, né? Ela deu a volta por cima e mostrou quem realmente ela é. De fato, ela é uma forte candidata a ganhar o prêmio de um milhão e meio de reais, hein gente? Será que a Juliette vai ganhar esse prêmio aí? É, quero saber o que você pensa. Tá torcendo pra ela? Tem chance? Deixa seu comentário aqui embaixo, nos comentários, que eu quero saber sua opinião também, tá? Eu vou ficando por aqui, mas quero lembrá-los que daqui a pouco, daqui a pouquinho mesmo, daqui a alguns minutinhos, tem um outro vídeo aqui no nosso canal que eu trago pra vocês sobre um outro assunto, quer saber o que é, qual é o conteúdo desse vídeo, é só ficar ligados aqui no canal. Então, se você não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho, dá o seu like, o seu joinha, pra não perder o nosso próximo vídeo que começa já já, aqui mesmo, nesse canal, nesse mesmo endereço, hein? Daqui a alguns minutinhos, tem o nosso próximo vídeo. Agradeço a vocês que nos acompanham aqui todos os dias, hein? Então, fiquem ligados que já já começa o próximo vídeo. Até lá! Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos ao nosso vídeo de hoje. Sejam muito bem-vindos. Vocês estão vendo aí na tela a primeira pessoa, Thaís, lá do Big Brother, dentista. A segunda pessoa, apresentadora, Kátia Fonseca, da Band. E a terceira pessoa, o maior eliminado, a pessoa que teve mais rejeição no Big Brother Brasil até hoje, né? Vamos saber depois se a Carol vai ultrapassar ele. Mas é o Nego D. Pois bem, por que esses três estão na tela? Vou contar já já. Mas antes, quero fazer um convite pra vocês, pra vocês acessarem o nosso site, colunadatv.com, a curtirem a página do Coluna da TV no Facebook, que tem informações novas pra vocês todos os dias. Agora, se você assiste os nossos vídeos aqui no canal, ou está chegando pela primeira vez, não é inscrito ainda, se inscreva, ativa o sininho, passa aqui embaixo, dá o seu like, o seu joinha, pra não perder nenhum vídeo, porque aqui no canal vocês sabem que tem vídeos novos, informações novas pra vocês todos os dias. Então, não deixa de se inscrever, não. Mas vamos ao assunto do nosso vídeo de hoje, gente, a história é a seguinte. Ontem, segunda-feira, que foi dia 22 de janeiro de 2021, o programa da Kátia Fonseca, lá na Band, o Melhor da Tarde, aquele programa que ela apresenta nas tardes da Band, exibiu, na verdade, uma pauta, né, sobre a Thaís do Big Brother. Nessa pauta, eles colocaram uma foto, que a Thaís seria careca. Sabe aonde ela tem essa franja? Então, a foto, ela parecia careca. Só que aí, a equipe da Thaís, né, o pessoal que trabalha com ela, assessoria tudo, disse, né, através da imprensa, que processaria a Band e ao programa. Por quê? Porque, segundo eles, segundo o que foi divulgado na mídia, aquela foto não seria verdadeira, e essa informação de que a Thaís é careca também não seria verdadeira. Eles falaram que essa foto, que foi divulgada no programa, não é verdadeira. A Thaís não é careca, né, o programa chegou a dizer que ela usava essa franja, ela usa essa franja aí, que ela sempre tem, porque ela teria um problema aí de calvície, né, de careca. Ela é careca, na verdade, o que a equipe dela negou, que essa informação não é verdadeira. Então, a equipe estaria processando, queria processar, pode processar, na verdade, a Band e o programa Melhor da Tarde, que a Kátia Fonseca apresenta. Nego de, né, parece que não aprendeu a lição, por tudo que ele passou lá no Big Brother, rejeição, começou a fazer piada nas redes sociais com a Thaís, com o suposto problema, né, porque a gente fala suposto, porque a equipe dela falou que não é verdade. Então, pelo suposto problema dela, fazendo piada nas redes sociais, sobre esse problema da Thaís, debochando dela, né, desnecessário, né, a pessoa apanhou, 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 no sentido figurado lá no Big Brother, apanhou do Brasil inteiro, foi o mais rejeitado da história do Big Brother Brasil de todos os tempos, e parece que não aprendeu a lição. Então, a equipe estaria tentando processar também Nego de, mas vamos aguardar aí, de fato, se esse processo vai acontecer mesmo, enfim, quando a Thaís sair do Big Brother, a gente gostaria de ver, né, o cabelo dela embaixo, né, pra comprovar isso aí, mas se a equipe dela tá falando, é porque se vai mover um processo, é porque tem a certeza do que eles estão falando, né, gente. Então, acho que foi um erro de informação aí, né, do programa divulgar uma informação que não é verdadeira. Deve ter sido uma foto montagem, uma foto fake, deve ter circulado nas redes sociais, alguém acreditou nessa foto, não checou a informação, e aonde passou a informação errada aí pelos telespectadores, do programa da Cátia Fonseca. Mas vamos aguardar o que acontece nessa história, tá bom, gente? Comenta aí embaixo, o que você achou de toda essa história. Deixa seu comentário, sua opinião, que eu quero saber também, tá? Eu vou ficando por aqui, e quero lembrá-los que daqui a pouco tem mais um vídeo aqui no nosso canal que eu trago pra vocês sobre um outro tema, um outro assunto, pra vocês não perder esse próximo vídeo que começa daqui a pouquinho. É só ficar ligado aqui no canal, pra você não perder. Se você não é inscrito ainda, se inscreva, ativa o sininho, passa aqui embaixo, dá o seu like, o seu joinha, pra não perder o próximo vídeo que começa daqui a pouquinho. Eu espero vocês, então, até já! Olá, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos ao nosso vídeo de hoje, sejam todos bem-vindos, você tá vendo a poca aí na tela do nosso vídeo, porque hoje falaremos sobre ela, algo, digamos assim, que aconteceu com ela lá, viu? E não é coisa boa não, gente, mas antes eu quero fazer um convite pra você que tá me ouvindo agora, pra você acessar o site colunadatv.com a curtir a página do Coluna da TV no Facebook, que tem informações novas pra vocês lá todos os dias. Agora, se você assiste os nossos vídeos aqui no canal, ou está chegando pela primeira vez, não é inscrito ainda, se inscreva, ativa o sininho, passa aqui embaixo, dá o seu like, o seu joinha, pra não perder nenhum vídeo, porque aqui no canal vocês sabem que tem vídeos novos, informações novas, todos os dias. E se você é inscrito, ativa o sininho, você não vai perder nada, vai ficar por dentro de tudo que acontece em nosso canal. Mas vamos lá ao que aconteceu com a Pocah, gente. Ontem à noite teve a festa Los Angeles, que foi a festa da líder, da Sarah, eu tenho escolhido por ela, porque a Sarah já morou em Los Angeles. E aí no meio da festa, gente, o pior aconteceu com a Pocah. Ela desmaiou, ela desmaiou, aí os brothers lá, os amigos dela, a Vitube, o João, muita gente na casa, ela ficou apavorada, né, o que tá acontecendo com ela. A Vitube começou a falar respira a Pocah, respira. Aos poucah, ela foi acordando, levantando, e aí as câmeras do Globoplay cortaram pra outro ambiente, né. Aí ela foi socorrida, foi levada lá pra dentro, foi atendida pela equipe médica do programa, e passou bem. No momento, a Vitube até deu um refrigerante pra aumentar a glicose dela. Então, tudo indica que ela desmaiou por causa da bebida, tá. Então, foi aí o que aconteceu com a Pocah. Felizmente, ela tá bem, não aconteceu nada demais, né. Enfim, ela vai continuar firme e forte aí no jogo, ou dormindo, né, sei lá. Mas, na internet, o pessoal não perdoou, né, o pessoal não perdoou, sabe que o pessoal é muito criativo aí nas piadas. E aí, alguns internautas começaram a comentar, ah, não aconteceu nada com ela, ela só está dormindo, né. Ela que gosta de dormir aí quase que 24 horas na casa, já levou um chacoalhão do Thiago Leifert, porque em um dos domingos que ele entrou ao vivo, né, ele falou, gente, quem joga, quem dorme, não joga, né. Aí, depois que a câmera cortou pra ele, ele falou, o programa está pegando fogo, dia de votação, todo mundo tem que observar, sacar o que está acontecendo na casa, ver quem votar, ver as estratégias e a pessoa dormindo, né. Deu aquela bela bronca nela, deu uma indireta, na verdade, né. Aí, ela até se defendeu, né, ela falou, mas, é dormir, pode ser uma estratégia também, foi aí onde ele respondeu tudo isso, mas, enfim, está tudo bem com a Pocah, ela que escapou de ir pro paredão no domingo, porque a princípio a Sara queria indicá-la, por causa daquela discussão que ela teve com o Gilberto, mas, diante das circunstâncias, das confusões da casa, o jogo mudou, e aí a Sara acabou indicando a Karol Conká, que está no paredão, e tudo que vai, tudo indica que ela vai sair na noite de hoje, né, gente, mas é isso, comenta aí, você gosta da Pocah no jogo, o que você acha dela, acha que ela está fazendo a diferença lá, ou não, deixa seu comentário aqui embaixo, que eu quero saber tua opinião também, hein, vou ficando por aqui, mas eu volto já já, aqui, nesse mesmo canal, nesse mesmo endereço, trago para vocês um vídeo inédito sobre um outro assunto, para vocês não perder, só ficar ligado aqui, se não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho, passa aqui embaixo, dá o seu like, o seu joinha aqui, para não perder nenhum vídeo, porque todo dia tem vídeos novos, e a gente se vê já já, em mais um vídeo aqui, até lá. Olá, tudo bem com vocês, bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos ao nosso vídeo de hoje, bom, vocês estão vendo a foto do Caio, lá do BBB21, aí na tela, né gente, vou falar sobre ele, um fato aí, bem impactante, digamos assim, pode ser até terrível, mas antes, eu quero fazer um convite, para você que está me ouvindo agora, para você acessar o site, colunadatv.com, a curtirem a página do Coluna da TV no Facebook, que tem informações novas, para vocês todos os dias, agora se você assiste os nossos vídeos aqui no canal, está chegando pela primeira vez, não é inscrito ainda, se inscreva aqui, ativa o sininho, passa aqui embaixo, dá o seu like, o seu joinha, para não perder nenhum vídeo, porque aqui no canal, tem vídeos novos, informações novas, para vocês todos os dias, e então não deixa de se inscrever não, tá bom gente, olha só, então vamos falar sobre, o nosso assunto de hoje, que é sobre o Caio, bom, ontem segunda-feira, o Caio chamou a atenção aí das pessoas, né, ao fazer uma declaração, digamos assim, que é um pouco terrível, o que ele falou, ele em conversa com os participantes lá na casa, ele falou que ele não estava sentindo o paladar, o paladar dele, o paladar dos alimentos, e aí o que acontece, muitos internautas começaram a questionar, né, será que o Caio está com o Covid-19, o coronavírus, porque a falta de paladar, é um dos sintomas do coronavírus, né, um dos sintomas, e lembrando que o Caio, ele teve atendimento médico, né, ele machucou o pé, e foi, foi ter o atendimento médico, o Arthur também, o Arthur chegou a sair fora da casa, foi para o hospital, todo aquele esquema de segurança, então, os dois tiveram contato com pessoas externas, né, então, é perigoso, é perigoso, ainda mais numa época de pandemia, né, gente, aí na internet, os internautas apontaram também, que a Camila, poderia, tá, gente, poderia ter o sintoma do Covid-19, que ela estava com uma tosse seca, mas, isso não quer dizer muita coisa, né, pode ser, mas também como pode não ser, já que lá tem ar-condicionado, né, pode ser alguma tosse, alérgica em relação ao ar-condicionado, tá, até o presente momento que a Globo, que a gente está fazendo esse vídeo, a Globo ainda não se pronunciou, né, se foi feito exame no Caio, se foi feito exame na Camila, nos outros participantes, né, esperamos que nenhum esteja infectado lá dentro pelo Covid-19, porque já pensou, aí teria que separar, os internautas até comentaram isso na internet, né, ia ter que separar o pessoal que está com o coronavírus, e o pessoal que não está, né, ou até mesmo acabar com o programa, né, gente, isso a gente não quer, já pensou, o Big Brother é um dos poucos programas aí, inédito, que tem na TV, que a gente assiste, se diverte, torce, né, nessa época de pandemia, aí o Brasil inteiro está ligado, parece final de Copa do Mundo hoje, que pode ter a eliminação da Karol Conká, tudo indica que vai ter, já imaginou acabar com o programa? A gente não quer, né, então vamos torcer para que seja só um caso aleatório, aí não seja, digamos, que nenhum participante esteja com o Covid-19, né, gente, vamos aguardar também a Globo se pronunciar sobre esse assunto, acredito que eles possam enviar um comunicado aí para a imprensa, ou também o Tiago Leifert falar alguma coisa no programa hoje à noite, ao vivo, vamos ficar ligado, deixa seu comentário, sua opinião embaixo, o que você achou de tudo isso, comenta aí que eu quero saber sua opinião também, tá, eu vou ficando por aqui, mas já já tem um outro vídeo aqui no nosso canal, que eu trago para vocês, sobre um outro assunto, para você não perder esse próximo vídeo, é só ficar ligado aqui no canal, tá, que o próximo vídeo começa daqui a pouquinho, se você não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho, dá o seu like, o seu joinha, para não perder o próximo vídeo, que começa daqui a pouquinho, e eu espero vocês no nosso próximo vídeo, até já. Olá, tudo bem com vocês, bem-vindos ao nosso canal, bem-vindos ao nosso vídeo de hoje, vocês estão vendo aí na tela, Gustavo Lima e Cristiano Araújo, nosso saudoso Cristiano Araújo, que tanto nos deu alegria, infelizmente nos deixou, bom gente, antes de começar o nosso vídeo, o assunto, quero fazer um convite para você que está me ouvindo agora, para você acessar o site, colunadatv.com, a curtirem a página do Coluna da TV no Facebook, que tem informações novas para vocês, todos os dias lá. E se você assiste os nossos vídeos aqui no canal, ou está chegando pela primeira vez, não é inscrito ainda, se inscreva aqui, ativa o sininho, passa aqui embaixo, dá o seu like, o seu joinha, para não perder nenhum vídeo, porque todo dia tem vídeos novos, informações novas para vocês, então não deixa de se inscrever não, para não perder nada aqui no nosso canal. Bom gente, a história é a seguinte, voltou à tona, aquela história da briga entre Cristiano Araújo e Gustavo Lima, por quê? Porque o compositor de uma música, que foi gravado, por sinal, pelos dois, decidiu se pronunciar sobre esse caso novamente aí na internet, né? Esse compositor teria dito que ele fez uma música, e teria oferecido essa música para o Cristiano Araújo, o Cristiano Araújo comprou essa música, comprou os direitos autorais da música, gravou a música, foi um sucesso, e aí o Gustavo Lima pediu essa música, quis comprar essa música, os direitos autorais dessa música, só que o compositor já havia vendido para o Cristiano Araújo, né? E aí o que aconteceu? Não quis vender para o Gustavo Lima, e aí o Gustavo Lima foi lá, gravou, segundo que foi divulgada ali na mídia, o Balancho Geral da Record também divulgou essa informação, que o Gustavo Lima teria gravado a música, a música também fez sucesso na voz do Gustavo Lima, só que sem autorização do compositor, sem ter comprado, porque o compositor não quis vender a música, ele só vendeu para o Cristiano Araújo, então foi aí onde surgiu, digamos assim, essa rivalidade entre os dois, pelo que foi divulgado aí na mídia, né gente? Então que história! E o Cristiano Araújo, que infelizmente nos deixou em 2015, aquele acidente trágico lá numa estrada, numa rodovia de Goiânia, quando ele voltava de um show, acabou falecendo, e a namorada dele também, Alana, acabou falecendo, os dois muito jovens, muito precoces, né? Tinham uma vida inteira pela frente, infelizmente tiveram suas vidas interrompidas, ele que estava no auge do sucesso, diversas músicas de sucesso, trilhas sonoras de novela, e faz muita falta, né? Uma das grandes vozes brasileiras, na época comoveu o Brasil, o Brasil parou, por causa do falecimento do Cristiano Araújo, que era um ídolo do Brasil, até hoje é um ídolo, mas não está entre nós. Parou, o Brasil inteiro ficou triste, mas está aí registrada a história, então explicado o motivo da rivalidade entre Gustavo Lima e o Cristiano Araújo, né gente? Comenta aí o que você achou dessa história, deixa seu comentário, sua opinião, que eu quero saber também, tá gente? Eu vou ficando por aqui, mas daqui a pouco tem outro vídeo aqui no nosso canal, sobre um outro assunto que eu trago para vocês, para você não perder, é só ficar ligado aqui no canal, se você não é inscrito, se inscreva, ativa o sininho, passa aqui embaixo, dá o seu like, seu joinha, para não perder o nosso próximo vídeo, que começa daqui a pouquinho aqui no nosso canal, espero vocês então no próximo vídeo.